Caraca, Manu, muito rápida, gente. ...das lives. Ai, meu Deus. Rápida e estabanada. Não acende luz, faz isso. Como é que tu, ó... Como é que tu ainda aguenta, guria? Tá um frio, eu tô com estufa. Tirei o casaco pra ficar, assim, meio parecida com a musa que tá me entrevistando. Aí eu falei pro meu marido, assim, eu vou fazer a live tomando vinho, pelo amor de Deus, essa hora é pra eu ficar de pé. Cara, eu tenho... Vem cá, tem muitos assuntos, mas um assunto muito importante é o seguinte, você acorda que horas, garota? Olha, eu falei isso agora pro meu marido, eu falei minha primeira live, foi hoje, às seis e meia da manhã. Eu quero competir com a Tereza Cristina, a Tereza Cristina faz a live das madrugadas, porque ela não dorme, e eu tô fazendo a live das madrugadas, porque eu acordo. Então a minha meta é emendar uma na outra, o pessoal sai da live da Tereza, às quatro e meia, e entra na minha, tomando café com sono, falando do Brasil. Manu. Tu tá bem, Maria? Que saudade de tu. Obrigada. Também, tô com muita saudade de você. Muito feliz que você topou, que você arranjou um tempinho, porque você tá fazendo live pra caramba, né? As pessoas estão perguntando, que horas você acorda? Manu, acorda o quê? Seis? Eu acordo umas dez pra seis, assim. Aí eu fico das... Eu tô tentando me acomodar melhor aqui, deixa eu ver se vai assim, fica melhor. E aí eu fico um tempo na cama, lendo as coisas que aconteceram enquanto eu dormia, porque em geral, quando eu acordo, tem 1.500 mensagens no meu celular, porque as pessoas, as pessoas dormem tarde, né? Sim. Então, eu acordo, assim, atrasada, me sentindo atrasada, porque acontece muita coisa no Brasil na madrugada. E daí, depois, umas seis, seis e quinze, seis e vinte, eu já tô na ativa, assim. Todo mundo aqui... Eu tô muito feliz de ver, eu fico feliz quando eu faço lives com mulheres que não são crianças de quatro anos, porque a única mulher que eu tenho convivida é a Laura. Gente... Não, então, você sabe que eu quase reescrevia que eu tenho aquela blusa? Sabe aquela blusa que você colocou outro dia da Eva de coraçãozinho? Aí, eu falei, cara, vou ligar pra Manu que eu tenho pra gente fazer igual, porque eu acho muito chato essa coisa compartimentada de que, assim, ah, não, então hoje eu vou fazer uma live política ou amanhã eu vou fazer uma live cultural. Amanhã... Bom, primeiro que eu tô terminando essa parada amanhã, porque eu não consigo mais fazer porra nenhuma. hoje eu queria ter postado o teu vídeo do meu doc que eu amo, mas passei o dia com o negócio de imposto de renda, que pra mim é, tipo, prova do líder do BBB, é uma coisa que eu acho pânico, mas... Porque, assim... Eu acho que pra muita gente é, porque várias pessoas me mandam mensagem, assim, tu já entregou o imposto de renda? Tu já entregou o imposto de renda? Eu já entreguei lá no primeiro prazo. As pessoas estão... Ficam muito em pânico, né? Você entregou no primeiro prazo? Entreguei, com medo de perder no segundo. Eu tenho ascendente em virgem, Maria, sou muito metodicazinha, sabe? Não, mas você é leonina, não vem querer enganar as pessoas, não. Você é leonina. Eu tenho ascendente em virgem, ascendente forte. Tem, sim. Ascendente forte. Gente, a Manu, assim, além de estar todo mundo aqui falando, pô, presidenta, minha presidenta, Antônio Grassi, Catita... Grassi. Saudade, Grassi. Grassi é local dessas lives aqui que a gente inventou. mas, assim, sou muito sua fã, né, Manu? Mas a primeira coisa que eu pirei com você, a gente se conheceu por causa do Jorge Basto Moreno, e ele, aquela coisa, né, deputada, deputada, e eu fico com pena que agora... Deputada. Que ele agora ia falar assim, presidenta, presidenta. Saudade, né, dele. A sua maternidade com o Guilherme foi um negócio que me... Foi a primeira coisa que eu falei... Você é uma super madrasta, né, Manu? E isso foi uma coisa que me comoveu. Que é chato você falar, né, você se elogiar, mas eu posso te elogiar. É. Mas é fácil elogiar alguém, sabe? É fácil, porque o Gui, ele... Quando eu comecei a namorar o Duca, eu já tinha tido um namorado que tinha filho, né, o Zé Eduardo, mas ele não morava com a filha dele. Nem eu morava na mesma cidade que ele. Ex-namorado, marido excelente, ex-namorado excelente, tá? Tá, todo mundo acha. Zé é meu amigo, então pode elogiar. Mas aí, o Duca, não, né, era uma outra história. Eu comecei a namorar com ele e ele morava sozinho com o Gui, né? Que é uma realidade de muitas mulheres, a maior parte das mulheres, quando se separa, fica com os filhos, né? Então, tipo assim, as mulheres vivem a realidade que o Duca vivia de toda a vida sem função do Gui. Só que o Gui, o que tu falou, é difícil me elogiar, mas é muito fácil elogiar o Gui, porque eu brinco com o Duca que eu me apaixonei mesmo pelo Gui, né? Tanto que uma das coisas, assim, que é muito, muito forte pra mim, que foi... Eu sempre quis ter filhos, né? E depois com o Gui, eu pouco que desencanei desencanei disso, assim, eu me sentia feliz sendo madrasta dele, compreendia, assim, embora as pessoas, as madrastas não existam pras pessoas, né? Tipo, as pessoas achavam que eu gostava do Gui pra agradar o Duca, né? Quer dizer, não, faz isso por causa do Duca, né? Quer dizer, era uma lógica, a lógica das pessoas é uma lógica muito de invisibilizar esse lugar por causa do machismo, né? Do machismo com a mãe, do machismo com a madrasta, o centro segue sendo o Duca, né? Não era a minha relação com o Gui pras pessoas. Mas, quando eu fiquei grávida da Laura, o dia que eu, que a gente contou pro Gui, eu e o Duca, a primeira coisa que eu falei pra ele foi sobre isso. Falei, nossa, agora eu vou ter um vínculo contigo pra sempre. Porque o meu pânico era o Duca se separar de mim e o Gui desaparecer na minha vida. Era o meu pânico, sabe? Porque o meu pai é padrasto das minhas irmãs e o meu pai é o pai das minhas irmãs. Sempre foi. Minhas irmãs sempre tiveram dois pais, mas eu existia. Então, assim, e é muito bonito porque é muito, eu tenho quatro irmãos, então eu sei a importância que é ter irmão, né? O irmão é a pessoa que ele olha o olho não igual, olha o mundo não com o mesmo olho que a gente, mas com uma lente muito parecida da nossa, né? Quer dizer, tem a mesma casa, a mesma, é como se ganhasse, assim, o mesmo dicionário pra interpretar o mundo, né? E eu já fiquei grávida sabendo que eu ia, que a Laura ia ter o melhor irmão do mundo, né? Então, a Laura já nasceu, assim, porque o Gui é o menino mais doce que eu conheci na vida, então, é fácil ser madrasta do Gui, entendeu, Maria? Porque ele é, assim, ele é canceriano, né, gente? Ó, canceriano. Ele tá com quantos anos? Ele vai fazer 17 agora. Ele vai fazer 17. E vocês parem de mandar cantada pro Guilherme nas minhas redes sociais, porque eu sou uma madrasta possessiva. Eu brinco, eu não ponho foto do Guilherme porque eu cansei de receber cantada de todo mundo, todo mundo, é menino, é menino, é menino, é menino. Esses dias mandaram por artes, pedindo telefone do Gui. Mas o Gui deixa você colocar a foto dele? O Gui deixa você colocar a foto dele porque o João não deixa. Meu filho de 17 não deixa há muito tempo. Não, eu não coloco porque ele tem, né, ele, enfim, ele, 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 eu não ponho muita por causa disso também porque já teve, né, uma ofensiva, digamos assim, dos haters sobre o perfil dele e tal, então... Você tá tendo um descanso assim da... Você tá, você tá um pouco sentindo quase falta dos haters? Tá tudo muito tranquilo aí ou você continua pelo menos na rede social? Não, eles não me deixam em paz. Hoje, eles são, hoje tem, teve duas ofensivas do gabinete do ódio contra mim, eles não me deixam em paz, gente. E eles são muito burros, né, porque tem uma escritora daqui, Maria, que tem um livro, aliás, eu vou pedir pra Clara te mandar, se tu não recebeu, um livro de crônicas sobre machismo, sobre a vida das mulheres, que é o homem, infelizmente, tem que acabar. E aí, eles acham que é porque a gente tem um aqui embaixo comentando, né, o homem tem, ela é casada com um homem e quer que vocês fiquem na solidão. Então, aí eu falei, falei, gente, a minha dica de leitura de hoje é baratas, não é sobre vocês, viu, é sobre quando, eles não conseguem, eles ganham muito pra isso, né, então eles não estão deixando de sentir falta deles. Cara, que loucura. Então, você não tá, né? Mas assim, você tá tipo, você tá vivendo um momentinho jornalista, né, Manu? Você é jornalista formada, você começou a fazer política na faculdade. Sim. E você tá vivendo, você tá... Eu tô fazendo umas entrevistas legais, eu queria te entrevistar, daí tu é mais esperta que eu, né, tu me, tu furou minha pauta. Eu mandei pra ti, daqui a pouco chega no meu WhatsApp assim, gente, Manu, você fala, eu tô pedindo a horas na entrevista, mas não me dá. Mas tá sendo bem legal, porque eu tô fazendo alguns... Quando o Gaúcho quer falar faz tempo, eles falam a horas, tá? E quando eles falam dois com trinta... Ah, vocês não falam? Dois reais... Não, Manu, a horas é a horas, a horas é a horas, tipo, a três horas, quatro horas, não é a tempos, é um tempão. Não sabia? Não sabia. E tem outra que hoje eu falei, uma pessoa queria marcar uma live comigo às oito da noite, sabe? E eu falei pra pessoa aquilo que eu falei pra ti. Olha, nesse horário eu estou meio cansada, estou na capa da gaita, eu falei. Aí a pessoa falou assim, o que é na capa da gaita? na capa da gaita é uma expressão gaúcha pra assim, tô virada em nada. Maravilhoso. A Maria tá chocada. Eu amo, não, eu amo essas, é que eu amo essas expressões, eu fiz um filme aí e eu ficava assim, abrigo, abrigo é casaco, aí refri, é refrigerante, aí no super, não, eu vou no super, é supermercado, é uma coisa muito maravilhosa. Tem uma outra boa nossa, que é quando a gente vai se cobrir no frio, a gente fala, eu vou me tapar. E as pessoas, em geral, né, acham que a gente vai se tapar, né? Gente, maravilhoso. É, mas tu perguntou, eu tenho conseguido fazer umas entrevistas, eu tenho feito algumas entrevistas, principalmente uma que eu tenho feito às quintas-feiras, que é com escritores, né, era pra essa que eu queria te convidar, tá convidada em público pra constranger, mas a gente entrevista autores sobre seus livros, e tem sido super interessante, porque a gente, eu consegui, enfim, falar desde a Escola Stik, que é essa escritora de Ruanda, até uma turma, essa semana foi com o Jean e com a Natália Polessa, sobre literatura LGBT, então tem sido bem legal. Entrevistei o Walter Ugumay, né, que é um dos meus escritores preferidos, enfim, tem sido bem legal. Como é que você tem tempo, como é que você tem tempo? Ai, Maria, acho que igual a vocês, assim, eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo, né, eu brinco sobre meu ascendente em virgem, mas, na verdade, eu sou muito, muito metódica, assim, né, então eu sou muito organizada. Eu, quando, eu fui uma adolescente muito caótica, assim, eu sempre tive, enfim, baixíssima organização, até chegar na faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, eu queria fazer muita coisa, né, então eu fazia dois cursos, eu, ali com 17 anos, teve uma virada, assim, eu entrei e fazia jornalismo e ciências sociais, eu fazia movimento estudantil, e eu era bolsista de pesquisa, de iniciação científica. Então, eu queria abraçar o mundo, e eu me dei conta que eu só conseguia abraçar o mundo se eu fosse muito organizada, sabe? Então, assim, eu sou super, super metódica, eu tenho, assim, tudo, ó, tudo anotadinho, com cores diferentes, diferentes, e eu tenho uma característica que é biológica minha, eu nunca precisei dormir muito, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que não é de escolha, assim, né? Até na maternidade, as pessoas, eu noto que as minhas amigas, ou as minhas irmãs, que necessitavam dormir mais que eu, pra se sentir bem, né, bem pra pensar, bem pra trabalhar, tiveram muito mais dificuldades que eu, então eu sou alguém, o Duca brinca, né, quando ele me conheceu, eu não dormia. já é uma boa forma de eu dizer pra ele, que o barulho está excessivo na sala. Ele dizia assim, ah, eu dormia duas, indiretas do bem, eu dormia três horas e acordava, assim, pra escrever, ou pra fazer alguma coisa, e hoje eu consegui, assim, resolver isso, eu durmo bem mais, né, mas, assim, eu durmo das onze, até as cinco e meia, e acordo muito cedo, que é uma das horas que eu mais rendo, esse horário, assim, é a hora, é a minha melhor hora, assim, até as oito da manhã, eu já fiz, nossa, fiz um mundo. Manu, e... E tu, Maria, como tu consegue tempo? Vou falar contigo. Eu sou totalmente caótica, eu sou totalmente caótica, é, eu faço as coisas na, eu não sei como, mas eu acho que eu poderia render muito mais, assim, eu quero me organizar, eu sou, eu não tenho, eu não lembro nada onde estão as coisas, assim, eu, sei lá, eu não sou, não sou um exemplo, acho que eu poderia fazer muito mais coisas, é que eu sou viciada em trabalho, eu gosto de, aquelas que sempre vão pro signo, né, eu tenho lua em cabelo, então eu tenho uma coisa assim, eu gosto de trabalho, e o Domingos falava uma coisa, é, eu brinco aqui, o pessoal que me vê aqui já não aguenta mais, mas eu falo que a minha, porque eu devia escrever no hotel, assim, profissão, a Barbosa do Domingos, sabe, a Barbosa, aquele personagem do Neila Torrata, que eu fico repetindo as coisas que ele fala, mas ele falava, gente, eu não entendo casal que não trabalha junto, ou amigo que não trabalha junto, se o trabalho é o melhor de tudo, por que que a gente, né, assim, essa, por isso que eu comecei falando, então eu acho que isso também ajuda, né, o Duca sempre fala isso, que a gente, e é uma coisa que é verdadeira, a gente tem a felicidade, de fazer o que a gente ama, né, então assim, eu não consigo imaginar nada na minha vida, que não tenha relação com isso que, lá com 16 anos, eu comecei a fazer, que era tentar transformar a vida das pessoas, né, então, bom, eu vou lá, eu escrevi o livro, bom, eu escrevi o livro, que era uma coisa minha, um projeto meu, bom, é o livro sobre feminismo, então tá, vamos usar o livro, agora a gente tá usando o livro pra financiar a compra de cestas básicas pras pessoas vulneráveis, então assim, isso sempre vai me desafiando, porque sempre muda, né, também tem isso, assim, sempre transforma, acho que isso também me ajuda, né, eu sou muito feliz com o que eu faço, e acredito muito no que eu faço, mesmo quando eu não sou feliz, talvez isso seja o principal. E você é muito divertida, Manu, assim, porque eu acho que, eu entrevistei o Jean aqui, e na verdade, vou te dizer, que eu vi uma entrevista sua com a Maria Bop, que eu amo, minha xará, e lá atrás, você entrevistou, acho que não era, era você entrevistando a blogueirinha, né, e eu, escorpiana louca, falei assim, porra, a Manu já gosta mais da Maria Bop do que de mim, entendeu, eu conheci a Maria outro dia, já fiquei toda cheia, toda ciumenta, e aí você tinha... E como é que é? Ah, eu sou muito ciumenta, sou muito ciumenta. Porque tu não respondeu o meu convite, por causa da tua bagunça, a gente vai... Você, vamos inventar uma casa em virgem. Vamos inventar essa casa virgem. Nós vamos criar uma casa virgem fake, que nem o currículo do Ministro da Educação pra ti. Pra tu finalizar que tu é organizada. A gente não podia... Será que a gente não dá pra ter mapa astral fake? Pois é, Manu! Tá vendo? Eu queria uma casa em libra e uma casa em aquário, pra eu ficar mais... Cara, a gente precisa, porque assim, tem umas coisas que eu não quero mudar no meu Google. Assim, o meu Google diz que eu namorei o Eduardo Moscoves, e eu nunca namorei, mas pra que que eu vou desmentir isso? Entendeu? Eu queria te dizer também que fake news nem sempre é uma coisa prejudicial à pessoa. Às vezes é uma coisa que é favorável, entendeu? Não, tô brincando. essa é bem favorável. Você acha que... Qual é o maior problema da gente hoje? Se você tivesse que escolher uma coisa, a gente tá na cagada mástica, talvez nunca na história do Brasil a gente tenha vivido um momento tão trágico quanto esse. E não tô falando nem de pandemia. Tô falando do governo Bolsonaro. Você acha que é assim? Racismo, machismo, desigualdade? Uma coisa. Pra mim, o principal é a gente enfrentar o tema da desigualdade econômica, né? Mas a desigualdade econômica no Brasil é impossível imaginá-la sem falar sobre desigualdade estruturada a partir da questão racial e da questão de gênero. Primeiro raça e depois gênero. Então, se fosse uma resposta, ia ser enfrentar a desigualdade econômica, porque desigualdade econômica, pra mim, é reflexo disso. Agora, também é preciso saber o que significa colocar essa questão racial dentro. Hoje eu li um texto do Douglas Belchior, a Débora Diniz compartilhou, e a partir dela falando sobre ele, eu li o texto, né? Sobre como a gente quer ou não quer enfrentar de verdade a questão racial, né? Então, ganha esse boom de visibilidade, digamos assim, as brancas e os brancos se engajam e depois torna isso mais uma questão. Isso não é apenas mais uma questão no Brasil, né? Isso é a questão central, digamos assim, da desigualdade econômica brasileira, da desigualdade social do nosso país. É tipo a questão, né? Tem algumas pessoas aqui, eu fico, te incomoda os comentários? Eu nunca tiro comentário. Não, não. Não, eu tava lendo aqui, embaixo tem o comentário, e em cima fica entrando as notícias de jornal, e o Brasil fechou 58 mil óbitos de Covid. Isso me incomoda. Os comentários, não. Não, sim. Chegou em cima, por isso que eu fiz esse olho. Aí teve um recuo, né? Eu já te falei que você é a pessoa que eu mais reposto na história. Eu vi que Porto Alegre deu uma recuada, né? Não permanece? Porto Alegre tava razoavelmente bem, né? A gente ficou ali aqueles dois primeiros meses que o Brasil tava mais aflito, sem ter praticamente casos, e agora a gente tá já a região metropolitana colapsando o sistema de saúde aqui, nessa tensão, digamos, do que foi nas outras cidades, o pré-colapso. A gente espera não chegar nessa situação, né? Mas deu uma piorada grande nos últimos 15 dias. Cara, aqui realmente, o Rio de Janeiro, tipo, piorou muito, assim. Foi um aumento, sei lá, de 40% de uma semana pra cá. E parece vida normal, assim. As pessoas todas na rua. Tá foda. É muito louco. E eu vejo que, assim, esses signos, né? Do governo... Pô, imagina eu que... Pra mim, o mundo termina no Bolsonaro. Tô vivendo... Eu falei aqui outro dia que eu tô um pouco afim do Dória, né? Porque, assim, qualquer pessoa que tá... Tá tudo ficando tão relativo, entendeu? Que mesmo que o cara faça, haja de maneira leitoreta... Como diz a internet, nunca falei mal, né? Nunca falei mal. É, não, assim, eu digo... Você falou isso outro dia. Eu li uma entrevista hoje. Eu vi uma entrevista sua hoje com o Juca Kfuri, que eu adoro. E foi super legal a entrevista. Que ele fala disso. Mas como é que você se justifica, Manu? A parte de estar no... É um movimento direito já isso, Manu? É. É esse movimento. Que é o movimento mais amplo em defesa da democracia. E eu acho que a gente, Maria, ainda tem muito ranço. Como a política no Brasil é feita muito em períodos eleitorais, a gente sempre imagina que quando a gente fala em unidade, a gente tá falando de algo relacionado à eleição. Mas política não é o que a gente faz só durante a eleição, né? Então, programaticamente, nós temos muita diferença. Só que eu quero ter o direito de ter essas diferenças. E pra eu ter o direito de ter essas diferenças, é preciso que exista a democracia. O Caetano me falou isso uma vez há muitos anos. Uma vez... O dia que eu conheci o Caetano pessoalmente, eu gravei em altas horas com ele, e ele disse assim... Olha, eu... As pessoas diziam que eu era isso, que eu era aquilo. Durante a ditadura... Não, eu era alguém que lutava junto com outras pessoas com quem eu não concordava, porque eu queria poder ser diferente deles. E a ditadura me impedia de ser diferente deles. Então, as pessoas falam... Ah, mas e como é que vai estar com fulano em 2022? Não vou estar com fulano em 2022, mas eu quero que 2022 exista. Ou seja, que existam as eleições, que exista espaço pra gente divergir, que exista espaço pra programas se enfrentarem. E não é o que o Brasil tá vivendo hoje, né? A gente vive... É... É tão maluco, né? A gente tá... Hoje, casualmente, eu conversei com um amigo meu, uma amiga minha da Argentina, e com um amigo meu de Barcelona, sobre isso. É tão louco enfrentar uma crise sanitária como essa, dessa dimensão, são 58 mil óbitos. Sem esse ser o assunto principal de um país, porque o assunto principal do país não são 58 mil pessoas que morreram, Maria. 58 mil pessoas é mais que a Guerra do Paraguai, que foi a maior operação militar do Exército Brasileiro, né? 58 mil pessoas morreram em três meses, e o assunto principal são as crises, não é uma, né? São as crises do governo, e ao mesmo tempo o governo vive com tanta crise que até as crises vão se normalizando, ou seja, o ministro da Educação, fralda o seu currículo, né? O currículo lápis, que pra quem não é da academia não significa nada, mas pelo amor de Deus, né? Eu, às vezes, atravesso, o pessoal ri de mim, eu que tento ter uma... Fiz o meu mestrado durante a eleição e que tento ter um lápis atualizado, e quem tem lápis aqui sabe, eu faço palestra como candidata vice-presidente do Brasil, no mundo inteiro, e peço um certificado pra botar no meu lápis, entendeu? O pessoal faz um certificado de que eu fui palestrante por duas horas, reitor. Nossa, deputada, pra quê? Porque conta pro lápis, se eu não provar, ele falsificou o pós-doutorado, falsificou o doutorado, e isso vai se naturalizando. Então, eu tenho muito medo, assim, né? Dessa situação que a gente tá vivendo, em todas as dimensões. Inclusive, a que eu mais tenho medo é essa naturalização da violência. Algumas pessoas que estudam, que se dedicam a isso, falam como o Brasil é um país desde o período da escravidão, né? Isso tem a ver com o nosso debate sobre a questão racial, do que nós falamos rapidamente. Como a história do Brasil é uma história de naturalizar a violência do Estado, né? A violência que mata, a violência que faz com que a gente perca 67 mil pessoas por ano em situações de violência, como foi no ano passado. Então, o meu maior medo é que a gente vá transformando tudo isso em mais um número, que a gente esqueça que cada pessoa dessas era o Duca de alguém, era o Guilherme de alguém, era a minha mãe de alguém, era o meu pai de alguém. Essas pessoas têm cara, né? Têm amores, têm vida, né? Têm trabalhos, têm colegas de trabalho, e eu acho que o governo Bolsonaro, por ser um governo de tanto ódio, de tanta violência, tem feito isso com a gente, sabe? Tem nos feito ficar baratimado nas suas crises, nos seus crimes, né? E nos feito perder a dimensão real do que está acontecendo. Isso é muito triste. Acima de tudo, é muito triste, né? Sim. E você falou nessa entrevista com o Juca, que eu achei muito bom também. A entrevista toda é maravilhosa. Para quem não viu, o Juca Kfuri chama Entrevistas, né? Ah, porque o Juca é demais, né? Demais, demais. O Juca é demais. Eu sou muito fã, adoro os textos dele também na Folha, mas ele falou uma coisa... Você falou, não, não, esses caras têm um projeto de poder, que eu sempre achei, quando eu fiz o documentário, a gente conversou lá, eu falava, não, cara, isso foi um acidente, isso foi um acidente. Esse cara, por acaso, ele foi eleito, por acaso, uma junção, juntou aí o ódio do PT com essa suposta, o bode da política, mas, e aí você falou que não, que você acha que realmente... Porque o Bolsonaro, ele não é... ignorante demais para ter um projeto, assim, ou não? Você acha que realmente... Eu fui colega dele oito anos, né, Maria? Eu fui colega dele oito anos, e realmente, ignorante é uma palavra elogiosa para se referir a ele, né? Ele é alguém com amplas incapacidades, assim, né? Eu fui, não é... Isso eu não falo olhando na TV, né? Ele é, enfim, é perceptível todos os limites que ele tem de compreensão do razoável, de compreensão de códigos, de sinais, né? A gente nota isso na fala dele, na forma como responde. Então, assim, sim, tu tá certa, né? Nossa, chegou uma mensagem aqui em cima na live, estou grávida de uma amiga minha. Gente, não disse em primeiro nome, estou grávida. Você é pior que eu, você mantém... Não posso ter dinheiro porque eu não sei se é por quê. Não, você é louca. Me bate o comentário e em cima a notícia. Pô, tu é louca, Manu. Notificações. Notificações, só que eu consigo ler. Então, aí, mas, se tu estás olhando a live, muitos parabéns, depois eu vou te dar parabéns privado, mas vamos lá. Então, assim, isso é ele, o personagem, certo? Só que o personagem, que ele compôs uma maioria política com setores da elite brasileira, que são setores absolutamente atrasados e com compromissos políticos. Então, a gente precisa conhecer um pouco a história do nosso país. As elites brasileiras, elas são absolutamente... Tem uma palavra que é uma palavra, assim, feia, né? muito militante, mas absolutamente entreguista. Ela nunca teve compromisso com o Brasil. Esse não é um traço das elites em todos os países. Quando a gente olha para a França, por exemplo, para a Inglaterra, quem defende os interesses da Inglaterra é a elite inglesa. Quem defende os interesses da França é a elite francesa. A gente pode ver um governo de direita que não respeita direitos dos trabalhadores, como é o caso do Macron, mas tu nunca vai ver o Macron leiloando as empresas francesas que representam a soberania da França, que representam a possibilidade da França de se desenvolver. No Brasil, não. A nossa elite é absolutamente entreguista, né? Por usar essa palavra, assim, que é, digamos, um jargão de militantes políticos. E essa elite se associou ao Bolsonaro. Por quê? Porque, talvez por saber, né, que ele seria absolutamente refém dela. O problema é que ele costura com o Guedes esse projeto e, ao mesmo tempo, tem a sua agenda própria. E a sua agenda própria, para além da agenda de, digamos, de destruição do Brasil e dos direitos do nosso povo, que é isso, né, que é a reforma da Previdência, fim das universidades federais, não debate sobre o Fundeb, que é a educação infantil, educação média, financiamento da educação no nosso país. Além dessa agenda, que é a agenda Guedes, digamos, né, representando isso, ele tem uma agenda. A agenda dele é a agenda do ódio e da violência política, que é a agenda do resquício, digamos assim, do imaginário da ditadura militar. E esse sempre foi ele, né? Ele é o homem... Eu pedi a cassação do mandato dele em 2013, a gente está falando de sete anos atrás, cinco anos antes dele ser eleger presidente, né? Ele é o homem que ia para a Comissão de Direitos Humanos, pedia para ser membro da Comissão de Direitos Humanos para rir das populações que eram vitimizadas. Esse é ele. Então, esse elemento do sórdido, né? Que tem a ver com as mentes perturbadas. Nossa, quando a gente olha... Quando teve a inauguração... Todo mundo que está aqui... Quando teve a inauguração do busto do Rubens White, isso foi uma coisa muito foda. Porra, o corpo do cara não foi contrário falar. Ele pegou e falou assim, teve o que mereceu, uma maluquice. Isso, é sobre isso. Ele falava sobre os mortos na ditadura militar. Ele tinha um cartaz, né? Que era PC do B, quem procura osso é cachorro. Porque nós queríamos saber onde estavam os corpos dos nossos militantes que morreram, entende? Então, esse é ele. Sabe aquela sensação que a gente tem? Eu, pelo menos, sempre tive, quando eu olho assim, ah, o fulano, né? O Ustra, que foi um grande torturador do Brasil. Essa pessoa... Quem é essa pessoa com essa mente perversa? Em que lugar desconectou essa mente para ter essa mente sorda da perversa? É sobre isso que a gente está falando. E sempre foi sobre isso, né? Então, para mim, é a junção. Só que essa junção é mais explosiva sempre, né? Quando a gente fala assim, um mais um, quando são duas pessoas, não é a soma dessas duas pessoas. É uma explosão que essas duas pessoas geram, né? Olha, eu e o Duca... Não é eu e o Duca, é mais do que nós dois separados, né? Ou dois colegas de trabalho, uma dupla de criação na agência de publicidade. Essa agenda neoliberal com essa agenda de ódio e violência política é explosiva, né? Então, é aquilo que a gente chama na filosofia de necropolítica. É a necropolítica, para usar uma expressão gaúcha, as ganha, né? Não tem as brinca. É o genocídio da juventude negra com a sordidez de admitir que é, né? E que pretende ser, certo? É isso. É o Witzel comemorando o jovem esquizofrênico executado no ônibus. E quem convive com alguém que esquizofrenia como eu sabe o que significou aquela imagem, né? Sabe o que é todos os dias ter medo pelos seus, se tomaram ou se não tomaram o remédio, se estão ou se não estão em condições de enfrentar aquilo, né? É o deputado, que aliás, foi o gênio que me atacou hoje, quebrando a placa da imagem da Marielle e dizendo, não só nós mataremos vocês, como nós mataremos e profanaremos os seus corpos, né? Então, é sobre isso. É isso que... E por isso também que viver a pandemia no Brasil tem sido tão, tão, tão angustiante, né? Teve uma pesquisa recente que mostrou que 65% das pessoas estão com problemas de saúde mental. Porque, claro, a gente está vivendo um momento único na história da humanidade, o mundo inteiro vive junto, só que aqui é o único lugar que a gente não tem onde se agarrar. É como se a gente estivesse no escuro e sem ter onde tatear, sem ter o que tatear. Não tem chão, não tem parede, não tem nada, em plena escuridão, né? Então, é muito difícil viver no Brasil nesse momento. É por isso, voltando, que eu respondi ao Juca. O meu sentido é o sentido de urgência, né? Barrar isso é urgente, né? É desesperadoramente urgente. Acho que eu falei errada a palavra. Palavras muito grandes me confundem. Não, eu acho que as pessoas estão falando aqui da Engenheiros do Caos, esse que também foi um livro que você citou lá. Ah, a gente... Isso. A gente fez uma das entrevistas que eu fiz, inclusive, foi com esse escritor italiano, Giuliano da Empoli, que escreveu esse livro Os Engenheiros do Caos, que é um livro sobre o algoritmo e sobre como o discurso do ódio gera engajamento nas redes, né? Que é um grande tema que o Brasil sequer debate. A gente debate fake news, a gente debate big data, a gente debate a ideia de que as mensagens falsas são levadas para as pessoas, mas a gente não debate quem constrói o algoritmo e de que forma, por que que o ódio engaja e o amor não engaja, né? Para além da atividade humana de se engajar mais em coisas que chamam mais atenção, despertem mais emoções, né? Por quê? Então, é um pouco do que ele fala, né? Ele fala sobre como a gente... É como se pegassem coisas que todos nós temos, Maria, né? E que todos nós... Eu vou te dar um exemplo que tem... Que acho que é fácil de... Das mulheres... Eu acho que deve ter... Nós devemos ter muitas mulheres nos assistindo pelo teu perfil e pelo meu. Eu tive... Eu nunca tive distúrbio alimentar, mas eu tenho transtorno de imagem, né? Que é transtorno de imagem corporal. Eu me enxergo fisicamente diferente do que eu sou, né? É raríssimo uma pessoa ter o que eu tenho e não ter associado nenhum transtorno alimentar. Eu, algumas vezes, como todas as mulheres, devo ter pesquisado nas redes como perder 150 quilos em uma hora, né? Ironicamente, eu estou fazendo essa expressão. Isso não é algo do meu comportamento permanente. Ao contrário, né? É algo muito eventual. O algoritmo, ele projeta isso em mim permanentemente. Então, eu brinco com o Duca. O Duca não usa redes sociais e eu uso, né? Usa muito menos que eu. E eu... Não, ele faz aquela dieta cetogênica. Alguma vez eu procurei alguma coisa da dieta cetogênica. Eu sou a rainha da cetogênica na internet. Só aparece receita cetogênica na minha internet, entendeu? Eu abro o Facebook pra ver que dia é, o que aconteceu há três anos atrás, tá lá, faça o pão cetogênico, faça o brownie cetogênico, entendeu? Então, ele te produz um comportamento permanente. Então, basta ver que a gente tem várias doenças, como é a anorexia e bulimia, acontecendo de forma exponencial. Porque a pessoa que tem aquele pensamento esporadicamente, ela é, ela, digamos, há uma projeção pra que aquilo faça parte da rotina dela, né? Então, eu tive que bloquear todos os perfis de peso saudável e de pessoas anorexicas da minha timeline. Porque todos os dias, de alguma maneira, eu amanhecia bombardeada ou no meio da tarde eu era bombardeada por informações que uma vez, a cada três meses, num dia ruim, me ocorriam. Como, por exemplo, como ser muito magra e ter essa mesma aparência que a Maria Rivera. Eu nunca procurei isso, mas eu procuraria. como ter essa... Ok, tu entende o que eu quero dizer? Então, todas as pessoas têm pensamentos muito ruins ou pensam que é normal, né? Aqui ou acolá. E o algoritmo, ele faz com que esse teu comportamento seja perpetuado, digamos assim. Então, pra mim, esse é um dos elementos. Dois, nós não conhecemos as razões, quem constrói isso. Os países mais desenvolvidos, eles debatem isso. Quais são os critérios pra algo gerar engajamento, né? Ou quais são os critérios pra não gerar? No Brasil, a gente não debate isso. Eu, quando tenho que dar uma notícia importante, ponho uma foto do meu rosto. Porque foto do rosto tem boa performance. Tu já notou? A minha sobrinha... Não é só porque as pessoas querem ver... A minha sobrinha é de 25 anos. Entendeu? Total. Quando ela quer botar um assunto importante, ela... Alguma coisa de política, tal, não sei o quê. Agora, ela faz um negócio que ela bota foto de biquíni. É uma coisa que ela bota de biquíni e a legenda não tem absolutamente nada a ver com ela. Fala assim, gente, olha só. E eu descobri, total, se eu vou postar um livro, sei lá, se eu vou postar o... Aliás, eu tenho uma coisa hilária pra te contar do Revolução Laura. Eu faço assim com o livro, ó, Maria. Tem que ser assim, né? Olha só. Ó, o meu Revolução Laura veio assim. Que lindo esse. E nesse tem o teu prefácio, ó. Ah! Eu amo teus livros e no Porquê Lutamos você fala do machismo de uma maneira que aquela coisa que você falou de ser amiga dos meninos mudou a minha vida. Eu sempre tive aquilo e eu nunca entendia. A coisa boa da escrita é que às vezes alguém junta assim, né? Faz um negócio que tava dentro de você mas que precisou alguém colocar em palavras ou te iluminar. Mas esse livro aqui eu preciso devolver pra Rodaifa, tá? Preciso de... Chegou aqui na minha casa pra Rodaifa. É da Rodaifa? É da Rodaifa. A Rodaifa é daqui? É, você mandou pra mim. A Rodaifa deve estar com o meu. Não, eu não mandei. A Rodaifa não recebeu o livro dela? Eu mandei um pra ti e um pra Rodaifa. E a gente toda mandou pro endereço errado da Rodaifa. Provavelmente. Acabei de saber isso. Eu achei que a Rodaifa tinha te emprestado. Não, não. A Rodaifa é uma jornalista daqui. Maravilhoso. A Rodaifa. Amo. Eu amo seus livros. E assim, essa coisa dos meninos... E até... Depois eu escrevi isso meio te copiando. Eu fiz uma campanha e eu tinha um depoimento e eu falei, cara, eu sempre achei que eu era meio que melhorzinha. Eu sempre me achava, tipo, ah, eu sou eleita dos meninos. Como se isso fosse... E isso me fudeu muito, assim. Tá ouvindo? O que que eu te prometi? Que no dia passado eu tinha um problema com o celular que eu só ia ter na hora de dormir. Sim, tu ia ver na hora de dormir se eu não tivesse visto o dia inteiro que nem tu viu hoje, né? Despertinha. Não vem trocar. Ela só pode ver o celular, que é o tablet, na hora de dormir. Só que hoje, tá muito frio aqui e ela passou o dia na cama, assim, vendo coisa. Então, negativo, filha. Vai lá com o papai e sobe. Eu acho que isso... Eu acho que isso... Pode falar que ela tá aqui... Eu acho que é a tua vida. Eu acho que é a tua vida. Onde mesmo tem que eu coloquei, mãe? Filha, não fala. Eu não sei onde tá, meu amor. Vem cada oi. Cada oi. A gente tá até arrumada de pijaminha. Ela tá botando a língua pra mim. Ela vai botar pra você se eu deixar. Deixa ela. Língua é linda. Eu acho... Sabe o que eu mais gosto que ela me fala assim? Que é muito feia. Aí eu falo, deve ser muito triste ter uma mãe feia, porque a minha mãe é muito bonita. Ela fica... É a coisa que ela fica mais brava. Aí esses dias eu fiquei muito orgulhosa que ela me falou assim, a minha mãe vai ganhar de presente um livro, um vinho, um vestido e flores, que é tudo que ela mais gosta. Falei, nossa, ela tá com uma boa imagem. Tá. Vai lá com o papai que a mamãe tá terminando de trabalhar. Eu ia falar que eu acho isso maravilhoso. Quem tu ia dizer, Maria? Eu acho isso maravilhoso. Por exemplo, a gente tá conversando aqui e a Laura tá ali. E você amamentou a Laura no Congresso. E você... Uma das coisas que mais me emocionou no discurso do Haddad, quando vocês perderam a eleição, foi você tá com a Laura no colo. Eu acho que... Eu acho que isso é a nova política, né, Manu? Não dá mais pra gente compartimentar a nossa existência, porque isso acabou, né? Eu acho que isso é uma coisa que você tá fazendo brilhantemente. Tu sabe que eu tive toda a minha vida reconstruída várias vezes politicamente, né, Maria? Eu fui pra Brasília muito nova. Eu me elegi vereadora com 22 pra 23 anos. Depois eu fui pra Brasília com 25 anos, sempre com votações, assim, que foram as maiores do meu estado, da história do meu estado e do país. E eu achei que eu já sabia muita coisa. E quando eu me tornei mãe da Laura, mãe de um nenê, então, porque eu fui madraça do Gui Anis, mas eu já conheci o Gui com 9 anos, que é uma outra fase, uma outra etapa de responsabilidade diferente, de cuidados diferentes, né? Bem desafiador, né? Bem desafiador. Nossa! Mas ele é canceriano. Ele é só amor. Mas o... Eu fui mãe, então, dela e aí eu tinha uma visão de maternidade. Eu falo isso na Revolução Laura e eu até achei que a minha mãe ia brigar comigo quando ela lesse o livro, né? Eu morri de medo quando ela recebeu o livro, porque eu não queria que ela lesse, porque, na verdade, a minha mãe, eu falo, minha mãe me mentiu, né? Mas não era uma mentira, era a visão dela. Eu fui criada por uma mãe, minha mãe tem cinco filhos, que construiu toda a vida, digamos assim, profissional, já com os filhos, né? Eu falo isso também no Porquê Lutamos, tu fala sobre isso, inclusive, no prefácio. E a minha mãe dizia assim, filho não muda nada, sabe? E eu tinha isso da minha mãe muito incorporado, sabe? De que, bom, filho não muda nada, a vida é que segue, sabe? Tem filho, vai fazendo, vai tocando tudo junto. E quando a Laura nasceu, eu me dei conta assim, como assim não muda? Entendeu? Mudou tudo, mudou, muda tudo biologicamente, fisicamente, mentalmente, eu ficava exausta, né? Eu começava a fazer discurso na assembleia e eu começava e eu não me lembrava sobre o que eu tava falando em cinco minutos. Entendeu? Não é assim, exagero. Eu começava a falar e se me perguntasse assim, você tá falando sobre o quê? Me dava brancos por causa da amamentação, de dormir pouco. Mesmo eu que sempre dormi pouco. E eu não sabia muito como fazer, porque eu não tinha nenhuma referência de mulher que tivesse vivido a maternidade no lugar que eu estava vivendo, né? E por que que mudou tanto também? Porque eu me dei conta e tudo é sempre muito dolorido, né? Não é assim, é fácil falar depois que a gente vive, né? Esses dias eu li um texto de uma das atrizes do Coisa... Coisa linda, né? O Coisa mais linda. Eu sempre erro as coisas, gente. O nome das coisas. Falando que ela tinha o filho apática. É, coisa mais linda. Ela tinha o filho recém-nascido e que ela não repetiria aquele sofrimento que ela se impôs. Eu não sei se tu leu isso. Eu chorei lendo, né? Porque a gente tem essa ideia de que a gente é obrigada a ser super mulher. Ela falou, eu não me lembrava das cenas e eu tinha na minha cabeça porque pra mim é muito mais difícil eu conseguir um papel porque ela é uma mulher negra, né? E eu tinha que abraçar. Então, eu sabia as pessoas me dizendo tu não vai concorrer a prefeita? Eu dizia, não. Nunca mais tu vai poder concorrer a prefeita. Dois anos depois eu concorria vice-presidente da república, né? E eu dizia, mas eu não consigo e o errado é os homens conseguirem, né? Isso é uma coisa que me enfermizava. O errado não é o que está acontecendo comigo. O errado é o que acontece com eles. Eu sei que a parte de Jesus, mas eu não queria, enfim, falar sobre ela porque vocês têm que ler o texto dela de coisa mais linda que é um texto doloridíssimo, assim, da parte de Jesus sobre a maternidade. Eu chorei muito lendo, me identifiquei muito, assim. Então, o que eu quero dizer é que eu tive que me dar conta que, bom, eu estou lá sentada em cima da pirâmide. Eu tenho um companheiro que divide todas as responsabilidades comigo, que é uma raidade. Eu tenho condições econômicas, a minha filha tem escola, mas as minhas responsabilidades com ela não são só essas. E eu não quero repetir aquilo que os homens fazem e que eu condeno, né? E por que eu falei sobre tudo isso? Porque eu me dei conta que o exercício do poder feminista para tentar criar uma expressão é também algo a ser construído, né? Nós, mulheres, não podemos ocupar os espaços de poder, aqui não é só política, é o cargo de chefia, né? É o papel principal na novela, é a redação do jornal, fazendo de conta que nós somos iguais aos homens, que não têm responsabilidade sobre o trabalho doméstico, sobre as responsabilidades. Então, a nossa luta é a luta para compartilhar, né? Ou seja, dividir como eu divido, mas para tornar visível. Porque cada uma de nós que assimila a ideia de que tudo bem, vai para creche e alguém pega, terceiriza com uma mulher negra em geral, né? Porque é essa terceirização. E está tudo feito, invisibiliza o principal espaço de opressão das mulheres, né? Talvez não nós, porque temos condições financeiras e teríamos, se quiséssemos, de ter alguém. Mas na maioria das mulheres, a maior parte das mulheres não acende nas suas carreiras porque seis e meia tem que buscar criança na escola, entendeu? Não tem jeito, tem que buscar. Ah, e aí se o patrão diz assim, tu não vai fazer hora extra e ela diz não, não tem promoção e para o homem sempre tem, né? Claro, tudo bem, vai lá a mulher e busca, né? Então, tornar invisível isso, o que significa, isso para mim passou a ser, claro, é natural, porque é o que eu faço, mas também passou a ser algo muito profundo sobre a minha compreensão de como a gente precisa construir um exercício de ocupação do poder dos espaços públicos feminista, emancipador, né? E que inclua essa... E é muito dolorido porque todo mundo quer, mas ninguém quer falar sobre isso, né? Porque cada vez que a Laura aparece, né? Eu me pergunto onde estão os filhos das pessoas que fazem live sem os filhos aparecerem, né? Porque a Laura passa o dia inteirinho, né? Mesmo com Duca, cuidando, ela está com Duca agora. Sim, sim. Mas é criança com recém-nascida das pessoas que fazem live maravilhosa. É isso, cara. Não existe essa higiene e acabou, assim, entendeu? Porque é mentiroso, é mentiroso. A vida da gente é assim. Então, tem uma coisa... Eu estou com um bode também agora, acho que na pandemia, quando as pessoas começaram a aplaudir da janela e aí eu fui ver o Neymar aplaudindo, e aí eu me deu uma raiva que eu falei, gente, isso é uma coisa de uma hipocrisia porque, assim, ah, os profissionais de saúde, as enfermeiras são guerreiras. Guerreiro é o caralho, as pessoas não querem ter aplaudo. Guerreiro não é elogio, assim, não quero, eu não aguento mais assim, guerreira. Sim, tem um negócio muito estranho no guerreiro, né? Claro, é que nem quando me dizem que eu sou forte, eu não quero ser forte, eu quero que parem de me atacar. A força que eu tive que desenvolver com violência não é a força que eu quero ter, que eu quero que a minha filha tenha, que eu quero que tu tenha, né? Então, sem contar que essa pessoa especificamente até hoje é chamada de menino, né? Ele tem quase a minha idade e continua menino. Eu com 22 fui eleita e qualquer erro que eu cometei se eu já era super mulher adulta, né? Pois é, exato, total. O menino Neymar, ele é a cara disso que a gente tá falando, né? Total, total, assim, foi um negócio que eu me dei conta. Alguém botou aqui alguém botou aqui mãe guerreira. Não, gente, a gente quer ser mãe dividindo responsabilidades com os pais ou com as pessoas que fizeram os filhos junto com a gente podendo ser mãe porque também tem isso, né, Maria? As pessoas, elas chamavam a atenção de mim com a Laura, mas elas não se davam conta que muitas vezes a Laura não tava, né? A presença da Laura é revolucionária e a ausência também. Porque a gente também tem vida, né? A gente tem vida, né? E a ideia de que a gente pode continuar tendo vida, tendo desejos, como as crianças, mas que isso precisa ser reinventado e que elas vão existir é uma ideia, é a ideia em si emancipadora, né? É, porque... E também, assim, você lembra, a gente continuar sendo mulher, né? Assim, que às vezes a gente quer... Filho, por exemplo, é uma coisa que volta e meia eu tenho que falar assim, olha, eu sou... Além de ser sua mãe, eu sou uma mulher. que é uma coisa que eu entendo, é natural, é humano deles, assim, de achar que, né? Que você... Você começar a namorar, não sei o que, tem milhões de questões que você vai administrando. Mas essa... Você falou isso pra mim no documentário e essa questão, realmente, da invisibilidade e eu acho que na pandemia isso ficou muito claro porque as cuidadoras, as pessoas que... Eu tô falando aí não é nem de médico, tô falando das enfermeiras, das pessoas... É tão invisível... Auxiliares, técnicas, faxineiras... É muito... É uma loucura, cara. É muito barra pesada. E eu comecei a falar de machismo e de feminismo e fui tomada por isso e falei, cara, como é que eu vou falar disso sem expor as pessoas com quem eu tive filho? E aí chegou uma hora que eu falei, cara, foda-se. Infelizmente, o que eu tenho pra dizer, a minha experiência é a minha experiência e se essas pessoas vão se sentir, entendeu? Não tem jeito, Manu, não dá pra gente fazer uma amelete sem quebrar os olhos. Chegou uma hora que é isso. Eu adoraria essa chiquérrima, eu acho o máximo essas pessoas que... Ai, não tem Instagram, não fala da vida. Eu não sou essa pessoa, eu não sei dividir mais o que eu sou atriz e eu sou a louca da live. Esse cara não sou eu. É, pois é, cara, a gente... Eu acho que isso que você falou no Juca, você precisa participar de uma porra de um direito já que vai ter o cast em que for, a gente vai, no momento, a gente vai fazer uma parada junto com o Temer, com o Dória, com quem for, né, Manu? Porque pra tirar o Bolsonaro... E pra poder divergir deles, né? Esse é o grande tema, pra poder ter divergência. Mas isso que tu fala, sabe, Maria, das pessoas... O Duca sempre brinca comigo, né? Parece que teve filho sozinha, né? Mas é porque mesmo quem tem um companheiro que divide tudo, recai sobre si a desconstrução de que essa pessoa tá assumindo responsabilidades, né? Eu nunca... O Duca sempre dividiu tudo comigo e no grupo da escola do Gui, as pessoas colocavam assim, Mãe Duca, né? Porque ele sempre foi visto como a mãe, porque ele fazia as responsabilidades de pai, É uma loucura, né? Então, na verdade, não é sobre... Não é sobre os nossos companheiros, mas é sobre o fato de que quando eu deixava a Laura sozinha, eu sofria, né? E um homem não sofrerá. Então, assim, é algo... É algo muito difícil construir uma maternidade que divida responsabilidades, que seja visível, porque eu falo para o pessoal, gente, eu tenho tudo para criar a Laura, né? Companheiro que divide responsabilidade, creche, e mesmo assim, a minha vida gira em torno dela. Como é sem isso? As pessoas se colocam no lugar das mulheres que não têm isso. Eu tenho uma das minhas irmãs, que é mãe absolutamente solo, né? Que tem que dar aula. como faz se a escola da filha dela começa na mesma hora que ela começa a dar aula? Tem algo que não fecha, entendeu? Aí eu escuto assim, e a tua mãe não pode levar? A minha mãe trabalha, e a minha mãe já criou os seus cinco filhos, né? É sempre uma mulher que tem que assumir o lugar de ausências, né? Das ausências que pesam sobre nós. Então, nós precisamos falar sobre isso, porque, para mim, é óbvio que tem muitas coisas que podem emancipar as mulheres, mas as pessoas que estão me ouvindo que gostam de mim, eu só existo como existo sendo mãe da Laura e madrasta do Guilherme que está aqui falando hoje com vocês porque eu tenho uma rede de apoio, porque eu tenho um pai que está lá em cima cuidando da Laura, ou seja, ai, olha só, ela é super mulher, ela é super mãe. Não, né? Todas as mulheres poderiam ser iguais a mim, né? Nos seus lugares, se nós tivéssemos o que eu tenho. É sobre isso também, quando eu estou lá com a Laura, ou quando eu não estou com ela, é sobre isso também que a gente está falando, né, Maria? Que é, quantos de nós não brilham, não estão aqui, não estão na política, não estão no jornalismo, não estão no palco, porque não tem o que eu tenho ou o que tu tiveste em algum momento, né? Que é alguém que compartilha responsabilidades reais, né? Que responsabilidade real não é dinheiro só, é também dinheiro, né? Porque não pagar pensão e estar desfilando de carrão novo é babatice total, né? É também dinheiro, né? Porque tem que alimentar, tem que vestir, tem que ter um tetinho para ter um teto para morar. Mas não é sobre isso, é responsabilidade afetiva, né? E eu consigo imaginar o que está a vida das mulheres agora na pandemia, no isolamento, percebendo o que é que elas fazem nas suas rotinas, certo? Porque as mulheres que têm relações assim e que saem, deixam na escola e voltam da escola, também invisibilizam para si a consciência de como seus parceiros não assumem responsabilidades, né? Então também é um momento que tem muita mulher tomando consciência, opa! Então é assim, ele está aqui agora, não era o trabalho o problema. Hello! Nunca foi sobre trabalho, sempre foi sobre não compartilhar. Ah, mas agora que ele está aqui em casa no home office, por que nós dois na mesma mesa sou eu que tenho que levantar para fazer o almoço? Por que nós dois na mesma mesa sou eu que tenho que levantar para limpar a bunda na privada? Por que nós dois na mesma mesa sou eu que tenho que dar banho? Agora também grita a divisão, a ausência da divisão dessa responsabilidade para muitas mulheres. Muitas mulheres tomam consciência agora de como nunca foi sobre um trabalhar mais que o outro ou não saber conciliar. Sempre foi sobre machismo, né? Sim. A gente tem pouco tempo que eu quero te liberar para dormir porque eu estou tensa com a tua hora, mas assim, eu fiz essa... Mas eu até vi uma exceção também, até vinho contigo. Só tomo vinho sexto e sábado. Aí hoje meu marido pegou, eu falei vou tomar de conta agora. Gente, eu sou uma pessoa tão sem noção que eu boto o gin dentro de qualquer coisa. Hoje eu estou com gin com coca-cola porque eu não tenho, eu não gosto de vinho, então eu fico... Eu preciso de coisa para relaxar. Eu sou tão pilhada, eu fico o dia inteiro assim. Sou muito atenta, né? Muito... Enfim, até isso é uma coisa... Eu tomo ansiolítico e quando as pessoas começaram a falar, você estava comentando... Já nem sei de quem que você comentou, mas falando de remédio e tal, a minha família, assim, eu tenho esquizofrênicos, os deprimidos, a minha tia se matou, meu primo e irmão se matou. Assim, eu tenho esse... Eu manjo dessa literatura e eu fico com ódio. Valdete! Valdete, minha... Valdete, que entrou aqui agora, é minha depiladora. Minha depiladora já é péssima, né? Saudades, Valdete! Saudades, Valdete! A Valdete... Ela mora na Rocinha e a Valdete foi a pessoa que me... Valdete me salvou, porque eu tive uma formação completamente alienada, assim, totalmente... Assim, meus pais vêm de um lugar que eu realmente... Eu acho que eu também já fui esperta, assim, casei com o Paulo Bete, que é um cara incrível. Embora seja machista, embora tenha... Como eu também sou machista, né? Assim, a gente vai admitindo, eu acho que é a melhor maneira da gente... Vai se desconstruindo. De desconstruir. Mas, bom, eu ia falar da Valdete... Ah, não. Aí me lembrei uma coisa. Que as grandes mulheres, os países que melhor se deram na pandemia foram os países governados por mulheres, né? E eu vi uma entrevista da... É presidenta da Nova Zelândia? Eu já não sei se é presidenta. Eu nunca sei se é presidenta. Eu sou muito burra das coisas. Primeira-ministra. Primeira-ministra. É, então. Essas coisas que eu sempre erro. E aí ela falou uma coisa que eu achei maravilhosa. Ela falou assim, não, não é que eu soube fazer. Eu simplesmente sabia que eu não sabia e dei pra quem sabia. Que é uma característica feminina, né, Manu? E também eu acho que tem muito forte nas mulheres que são gestoras, as primeiras ministras ou presidentas que tiveram esse desempenho muito superior. o fato de saber que os nossos erros não são tolerados, certo? E isso faz com que a gente atribua responsabilidade para as pessoas competentes. Não é igual ser uma mulher que erra ou um homem que erra em espaços relevantes. E a segunda coisa é que na história da humanidade, nessa divisão do trabalho, a nós coube cuidar. Alguém falou aqui embaixo, né? Por que as mulheres trabalham em creche? Bom, por que são as mulheres a maioria das técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiras, né? Porque não é uma característica feminina. Na divisão do trabalho, nós ficamos com a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos e dos filhos dos outros, né? Então, as professoras, os profissionais, os profissionais de saúde. E, então, pra mim também tem relação com isso, sabe, Maria? O cuidar, o gostar, faz parte do nosso imaginário. Não faz parte do imaginário dos homens. Mas é imaginário, né, Manu? A paternidade, paternidade, é imaginário, a construção social. Não é natureza humana. A gente não veio com esse x. Não é natureza humana. Por isso que eu falei. Não é característica feminina como foi colocado aqui. Eu até entendo que a pessoa fale isso como uma expressão. Mas a gente tem que desconstruir esse vocabulário que naturaliza divisões que são sociais. E aí que acreditam que a gente sabe segurar bem o bebezinho, né? E os homens não sabem quando, na verdade, a gente já nasce carregando uma boneca. Tá tudo bem, porque todo mundo vai poder segurar uma criança na vida. E os homens não podem brincar com boneca, porque vai mudar a orientação sexual deles. Mas eu queria voltar às chefes de Estado, Maria. Eu acho que o teu próximo convidado já tá aí. Não, não. Manu, eu não... Não, não. Eu tô... Eu tô por você, assim. É que eu não quero te alugar, porque eu tô... Eu fico desesperada de ver a quantidade de live que você faz. Eu fico, assim, querendo, sei lá, te mandar uma cesta de spa em casa. Eu fico tensa. Por você, a Chana. Não pode mandar, porque só me mandam livros. A minha maior briga... Os caras do Correios morrem de rir de mim. Quem me deixa uma caixa de livro por dia, eu falo assim, comida ninguém vai me mandar. Eu como mais. Eu leio, moço. Mas o que eu ia dizer pra ti, Mari, é que, assim, eu acho que na gestão sobre isso, tem também um pouco esse... Isso que a gente falava sobre ser pai e ser mãe, né? De forma figurada, eu quero dizer. A paternidade, ela é exercida no tempo que sobra. Né? Então, quando eu não tô no trabalho, quando eu não tô no futebol, quando eu não tô na boteca com os meus amigos, eu sou pai. A paternidade, ela nos atravessa. Então, eu estou no trabalho e estou sendo mãe. Eu estou com as minhas amigas e estou no telefone, sabendo, administrando, organizando, vendo se pegou na escola. Eu estou com a data presidente e tava... Eu lembro sempre de uma vez num comício em Recife, num comício de João Paulo, que meu querido amigo foi prefeito de Recife, que eu tava conseguindo uma professora particular de matemática pro Guilherme. E as pessoas diziam assim, sai do celular. Eu falava, não posso, Guilherme. Pode rodar em matemática. E você, sabe? Desesperada, assim. Então, assim, o cuidado, ele nos atravessa. Ele não é o nosso tempo livre. E eu acho que isso também tem impacto na construção, não na construção das governantes mulheres, mas na construção delas. De como elas chegaram ali, de como é ser mulher no mundo, de como é diferente ser mulher e ser homem no mundo. Você acha que... O Jean esteve aqui e falou que achava que a união da esquerda só seria... Só se daria pelas mulheres. Que se não fosse pelas mulheres, a esquerda... Foi uma entrevista super emocionante, porque eu falei pra ele, pô, você é meu ídolo. Eu acho foda você politicamente, mas eu tenho amor por você por um motivo escroto, que talvez... Mas você cuspiu no Bolsonaro. Desculpa, te amo por causa disso. Enfim, demos risada. E ele falou assim, cara, mas eu cuspi no Bolsonaro porque assim... Porque eu sou... Ele falou assim, porque eu sou bicha e eu sofri pra caralho e eu sei o que é o que aquela mulher tava vivendo ali de tá sofrendo um golpe. E ainda por cima, sendo... Porque ela já tava fodida. E ainda assim, as pessoas tipo... O Bolsonaro ali falando do torturador dela. Então ele falou, cara, aquilo... A gente reage um pouco por... Né? Porque meio que por empatia e também por causa própria, né, Manu? que ele falou, na verdade, não foi só... É, que eu sempre falo pras pessoas, né? As pessoas falam assim, ai, e o que que tu acha daquilo? Eu falo, como tu reagiria oito anos sendo vítima de violência como ele foi? Né? E eu testemunhei essa violência durante grande parte desses anos. Quão antes tu teria o cidadão do bem bate o carro na esquina e saca o revólver do porta-luvas? Então as pessoas que se chocam com o que ele fez com o Bolsonaro são as mesmas que por muito menos quando dá uma trombadinha de carro na esquina saca o revólver e vai bater na porta e colocar na cara como a gente vê constantemente. Então eu amo muito o Jean, né? Eu sou muito amiga dele até brinco que tem uma frase do Borges do escritor argentino que diz que chama Espanto, né? Ele fala não nos uniu o amor nos uniu o espanto, né? E eu sempre me lembro dessa frase porque talvez não tenha sido o amor que tenha unido eu e o Jean em Brasília mas o espanto, a solidão, né? Que nós vivíamos eu como uma mulher muito jovem, imagina eu saí de Brasília com 31 anos já com os meus mandatos e o Jean como o único gay assumido do Congresso vivendo aquilo tudo e eu acho que sim Você ficava mal nas pessoas falarem que você era gata? Foi muito difícil ser deputada federal porque era muito solitário sabe, Maria? As pessoas falam assim que frescura porque tu ouvia que tu era bonita não é sobre isso né? É sobre nunca o teu trabalho ser reconhecido e sempre o julgamento ser a partir de quem tu é ou de quem tu estás fisicamente sabe? Mas isso que o Jean fala da transformação ser pelas mulheres eu não tenho a menor dúvida eu li um livro da Cristina Kirchner chama Sinceramente é a história da Cristina né? E, bom é um livro é uma biografia enorme não tem em português tem em espanhol leiam pra treinar o vocabulário dela é incrível mas tem uma passagem pra mim que resume isso a Cristina fala que o Néstor o marido dela que também foi presidente da Argentina era presidente e o Bergoglio que vem a ser o Papa Francisco era o arcebispo de Buenos Aires é, Papa Francisco hoje é dia do Papa muito amor pro Papa Francisco que tem revolucionado o mundo e que ele Bergoglio e Néstor nunca se encontraram porque o Néstor dizia que é inadmissível que ele tivesse que ir na catedral dar a entender que quem mandava no país era a igreja enquanto ele tinha sido eleito pelo povo e o Bergoglio dizia a tradição é essa todos os presidentes vieram até aqui eu não vou até o palácio pra Casa Rosada porque se ele não me reconhece como autoridade eu não tenho por que reconhecê-lo e os dois nunca tiveram uma briga mas eles nunca conseguiram se encontrar e a Cristina faz um comentário o texto é um texto solto dela ela fala assim imaginem se fossem duas mulheres tinham marcado um encontro no meio do caminho e é o meio do caminho é meia quadra entende é uma praça eu falei poxa é exatamente isso na masculinidade ceder é violento seu cedo eu abri mão pra gente não a gente é acostumada a compor a compor a rever a conciliar as nossas vidas e as nossas visões com o mundo então um acho que sim que será feita por mulheres acho que o poder só vai ser só vai ser um poder popular no sentido de que represente as pessoas quando eu falo poder eu não falo poder político presidente deputado falo de todo o espaço público de tudo que é poder economia mídia os poderes que movimentam só vão ser populares quando eles forem reinventados pra mim a reinvenção passa pelas mulheres e sobretudo pelas mulheres negras quer dizer essas mulheres que trazem essa tecnologia da convivência coletiva os ensinamentos da coletividade do cuidado dos afetos muito mais vibrantes do que nós mulheres brancas então sim acho que o Gia tá certo e acho que os nossos grandes parceiros nisso como eu já disse são os negros e negras as mulheres negras mas são também os LGBTs que sempre foram o para-raio dos ódios dessa gente asquerosa que nos governa hoje mas que nunca deixou de existir porque os LGBTs eles questionam a essência do que esses homens acham que são esses homens são fraudes porque as masculinidades deles são fraudadas né esses homens tem a masculinidade tão frágil que eles não podem carregar os filhos nos colos no colo porque isso representa ser fresco né esses homens são tão fraudes são tão fakes quanto as notícias que eles inventam porque eles não podem se quer admitir que amam as suas mulheres e ficam nessa corrida desenfreada pela troca de mulheres ou pela traição com as suas mulheres para provar que eles são homens de verdade então eles são e os LGBTs homens ou mulheres né eles enfrentam isso porque eles dizem nós temos orgulho de ser aquilo que vocês dizem que nós temos que nos envergonhar então eles sempre foram o para-raio junto com os negros e negras e com as mulheres e acho que vai ser vai ser bonita a nossa festa quando ela chegar a festa da democracia amor e eu espero poder abraçar o Jean quando a festa chegar que é o meu maior desejo eu falo isso sempre pra ele às vezes eu tenho vontade de desistir eu penso que eu não tenho direito só quando ele voltar não você não tem não Manoela você não tem direito de porra nenhuma assim agora de você ficar longe você agora está fodida amor porque não eu estou falando sério porque eu ia votar em você e aí entendeu fiquei ali você você não leu o Pequeno Príncipe você fica lendo aí um monte de coisa Borges eu leio eu tenho o Pequeno Príncipe que está aqui você está lendo muita coisa cabeça e não está voltando entendeu para as coisas mais primitivas você me cativou beleza votei no Haddad amarradona mas minha presidenta era você então assim vai ser foda eu preciso que você porque realmente eu te acho muito 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 foda e e é isso eu acho que a gente tem que votar também eu fico quando eu comecei essa live juro já vou acabar cinco minutos quando eu comecei essa live falando ah eu não quero fazer live política porque assim eu acho que essa você é uma pessoa que a gente vai sair para almoçar não tem isso Manu a política vai ser bom quando todo mundo entender que a política é alegre é vibrante é tipo tem uma coisa muito um desejo de mudar que não é assim só quando você passou para aquele Roda Viva que foi muito barra pesada a gente precisa ainda desse macacão daqui o Bill mas a gente não quer precisar a gente é divertida né Manu é a Renata Correia que é uma amiga minha roteirista do Rio mandou um texto esses dias sobre isso é sobre efetos é sobre tentar viver o outro mundo que a gente sonha construir eu acho que as mulheres também tem um pouco isso tem agora porque nos últimos 10 anos o Brasil mudou para muito pior com a eleição de Bolsonaro mas ao mesmo tempo as mulheres passaram a compreender a acolher e abraçar muito mais as mulheres que ocupam o espaço público então eu sempre falo isso para as pessoas nunca foi tão horrível a realidade mas nunca foi tão reconfortante fazer política porque nos anos anteriores foi muito difícil eu talvez não tivesse voltado de Brasília se eu tivesse ido para lá com 25 anos como as mulheres foram agora com o olhar vigilante do movimento de mulheres com as feministas que não permitem que elas sejam valoradas a partir dos corpos com o protagonismo que nós damos umas às outras com colocar as diferenças dos partidos num segundo lugar não as diferenças ideológicas as diferenças não existentes em alguns temas em segundo lugar então acho que a gente a gente nós mulheres mudamos muito para muito para muito melhor na última década nos tornamos muito mais conscientes sabe de como passará por nós e de como nós precisamos estar todos todos homens e mulheres precisam estar atentos e fortes mas nós precisamos estar mais atentas e mais fortes para fazer essa revolução do afeto do cuidado das pessoas em primeiro lugar quando tu fala que a política é alegria para nós ela é alegria porque ela é sobre direitos para nós ela é alegria porque ela é sobre a ideia do ser humano viver na sua potencialidade como a gente pode ter tanto desejo num mundo em que as pessoas não tenham suas necessidades básicas atendidas é sobre isso como que não vai ser sobre alegria se a gente está falando sobre crianças terem o mesmo tratamento que os nossos filhos têm ela é uma luta pelo direito à alegria aquilo que o Benedetti que é o meu poeta preferido fala naquela num poema que chama Defesa da Alegria a alegria é a nossa bandeira a ideia de que ser alegre num mundo em que esses homens dizem que nós temos que ser infelizes trabalharmos 20 horas nós mulheres não nos amarmos porque faz parte da lista de pré-requisitos desse mundo ser alegre sendo uma mulher é ser já é um ato revolucionário dizer que nós somos mulheres somos livres e lutamos para que a humanidade seja livre é muito revolucionário então tem que ser com alegria se for com tristeza não vale a pena porque o mundo já é um lugar muito triste muito desigual a gente tem que colorir ele com os nossos afetos com a nossa esperança Manu, obrigada ela é linda né gente ela é inteligente sabe que eu tenho um problema com a Maria Ribeiro gente vou falar pra vocês no livro fala sobre isso né eu fiz um tratamento mental pra conseguir compreender ela pra escrever o prefácio livro por quê? porque eu fui uma mulher que cresceu machista enfrentando seu preconceito com mulheres bonitas então eu pensava assim ela é bonita tipo a Maria Ribeiro mas ela não é muito inteligente a Maria Ribeiro é muito inteligente e muito bonita então ela é a prova de que a gente tem que superar os nossos preconceitos com as mulheres ela é não é? olha lá é o seguinte ó tem aquela música do Arnaldo Antunes que diz o seu olhar melhora o meu né assim o teu o teu olhar melhora o meu o teu feminismo melhora o meu eu aprendo pra caramba com você eu nem eu não me considero não sei se eu sou inteligente mas eu acho que eu sou inteligente a ponto de saber me inspirar e copiar pessoas assim que são mais inteligentes que eu assim eu gosto muito de a inteligência então é muito sensível Maria a inteligência do outro me 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 dá tesão mano assim eu tipo então eu falo cara a minha mãe me ensinou a vida inteira que mulher não gostava de mulher eu passei a vida inteira sofrendo isso sempre fui uma pessoa de garotos a minha relação era com meu pai com meus irmãos então eu tô vivendo um negócio agora e também isso é graças a você de falar caramba como é que eu perdi esse tempo todo sabe vamos tem que ter um farol aqui no meu peito que ilumina você e o teu farol me ilumina a gente não enfim já vou começar aqui a ficar cafona ó te amo muito obrigada e não vem com coisa não e é verdade que eu falei eu acho muito muito massa muito massa ver uma mulher tão talentosa que consegue se conectar com tanta sensibilidade com o mundo e escrever várias das nossas angústias cotidianas que o cotidiano nos toma né nos toma vida ó eu vou te mandar você tá com eu vi que você vai fazer 39 né você tá com eu vou te mandar meu primeiro livro que é o 38 e meio é que exatamente votou pois é você tá com o 38 e meio é uma é mas você tá com olha eu não vou nem eu não vou elogiar mais não porque é eu também a Belgueron tá falando aqui eu viria a Manu por 3 horas mas a Manu precisa descansar e a gente precisa ser democrática e fofo porque ela tem que porque ela tem a causa e eu fiz uma promessa pra Laura que essa era a última live não e ela é uma não e você é uma louca você faz horta você vê um negócio de alimento eu não sei como você aguenta gente não sei como você aguenta você é bem louca você faz tem muitas causas Manu as receitas cetogênicas pro meu marido as receitas cetogênicas invadiram a minha vida eu não perguntei até agora que eu tô querendo que você ache que eu sou tão inteligente quanto eu sou nem sei que porra é essa que você tá falando cetogênica vai dá um google dá um google aliás não dá porque depois nunca mais o algoritmo vai te libertar pra mim é o tempo inteiro pão cetogênico brownie cetogênico vinho cetogênico vinho não existe gente é brincadeira mas é o inferno da dieta do meu marido porque esse dia eu falei assim poxa duca dei um discurso eu também tô eu também tô na quarentena eu também tô estressada né aí ele falou tu também tem que cuidar do teu marido eu falei não, não vou falar isso pras pessoas né porque não tu não pode cuidar de marido então eu faço pão cetogênico pro meu marido também ah, mas tem que não é só ele que cuida de mim eu também cuido ó quando eu for a Porto Alegre e a gente pudesse encontrar Maria, a alegria viu a gente vai no ocidente tá garota anda comigo que eu sou uma pessoa que conheço o ocidente eu ouço replicantes e Vanderbilt Vanderbilt me respeita eu tenho cultura gaúcha tá e educa tá por dentro mesmo tô por dentro ó tá bom muito obrigada boa noite gente boa noite obrigada viu muita saudade Maria fiquem bem se cuidem cuidem das pessoas que vocês gostam e a gente vai sair dessa a gente precisa estar forte e estar inteiro pra sair dessa se cuidem foi uma alegria conversar contigo beijo Manuela Dávila teu filho tá super gato super grande né lembrei disso agora eu fico vendo as fotos teu filho tá enorme né gato pra caralho mas meu filho fica estudando enorme eu tô com a mão lá em cima enorme tá com 1,80m cara só que ele tá cabeça ele só quer estudar eu tô preocupadíssima eu queria que ele tipo ele não bebe não fumar maconha não faz nada errado eu fico teto o filho do Paulo Beto só tem um tênis ele é enfim depois você bate isso no privado o Gui é assim também o Gui só tem um tênis e ele só troca os tênis porque a gente compra e eu ainda falo assim pra ele Gui vão dizer que é por causa da tua madrasta que tu tá andando com o tênis rasgado ninguém vai acreditar que eu te pai aí ele troca a base da nossa relação é o Gui tu cuida desse sapato desse guri nossa senhora com aqueles furos na ponta horríveis se cuidem gente fique bem muito obrigada Manuela Dávila gente Manuela Dávila é foda né eu me apaixonei profundamente pela Manu quando eu conheci ela a gente se conheceu por causa de um amigo em comum jornalista Jorge Bastos Moreno gente eu tô tão feliz com a Manu que eu não tô nem conseguindo ver o infeliz que vocês estão falando que tem um infeliz aqui eu bloqueei umas três pessoas mas eu tô tão amarradona primeiro que eu tava com saudade da Manuela eu acho muito foda o jeito que ela eu entendo o jeito que ela fala de política sabe eu entendo as coisas que ela fala porque às vezes tem pessoas que eu não entendo eu sou muito ignorante e ela explica as coisas com uma clareza e com uma alegria que é muito contagiante assim por isso que eu acho importante a gente não fazer mais essa distinção sabe desses blocos de ah não estamos falando de política estamos falando de não sei o que tudo é política né tudo é política eu quero pô falar com a Manu de tudo de cota e de esmalte entendeu porque senão também é uma parada muito a pessoa fica tendo que cumprir ali cadê Marco Gonçalves gente eu vou conversar com o Marco eu não conheço o Marco a gente nunca conversou a gente se encontrou acho que uma vez trocamos três palavras só que Cris Seve Borges minha prima querida que saudade então será que o Marco estou 20 minutos atrasada para o Marco será que ele está bravo comigo Marco não fica brava porque porra a Manu é foda entendeu a Manu é foda e a gente está nesse momento eu estou nesse momento do feminismo que é as mulheres estão realmente estão exercendo um fascínio maior sobre a minha pessoa é uma coisa que está acontecendo saúde para mim mesmo Marco cadê tu? é que ele me abandonou mas a Manuela assim a gente se conheceu num almoço num restaurante aqui no Rio e eu achei a Manu divertida assim eu achei a Manu divertida assim já sabia porra da Manu de ter sido né a deputada já não sei se ela era deputada mais jovem se foi a candidata prefeita mais jovem mas tudo era mais jovem né a Manu tinha essa e e de ser essa menina a menina gata do